Galera, eu mostro pra você que já erra, galera Olha aí, Gesto E eu aqui, galera Bom dia, galerinha que assiste o meu canal Hoje eu vou tentar fazer aqui, galera, o episódio E hoje é pescar nesse botinho aqui, ó Eu vou matar em China agora Dá pra não ter vindo mais cedo, não vim E o mais engrossou mais, viu, galera Tem o perigo de virar Vamos ver se eu faço uma pesca ali e voltar rápido Comprar uns vídeos aí, galera, valeu Galera Eu vim em Silmaza na entrada, galera Graças a Deus Essa parte aqui é mais tranquila Eu vou remando agora até o Até o ponto de pesca Quebrou muito mar, galera Até eu entrar, quebrou muito mar Essa canoa Se der um vacilo Pegar um quebramado no bico No bico aqui da Da canoa Já Já enche d'água, certo? Aí, galera Tem um baldinho aqui pra tirar a água também Deixa eu me arrumar ali na hora que eu... Deixa eu me arrumar ali na hora que eu... Vou parar pra afundir a pesca ali Tá enrolado aqui o remo E as corras tudo junto O mar tá na lagoa, negócio aqui Aumentou do nada o mar Esse já tá de quarto crescente Esse aqui tá aumentando, galera Agora em diante é só aumentando Só uma grande Inclusive, tá levantando um armazinho aqui Muito afim de ficar ali não, né? Olha, a queda não quebra lá com lá, ó E ali é o único que dá o peixe E o único que quebra Ainda é bom ficar ali não Aria pra mim ficar por aqui um pouquinho Depois eu vou ver onde é que eu vou ficar certo Bom vídeo aí, galera Valeu! Olha, galera A fatestinha é essa aqui, ó Como mata mais manso Eu vou botar essa aqui Fica bem... É levezinho Profundado aqui, galera Uns dois, três metros no máximo Duas cordas emendadas na outra, ó 10 metros de corda ou mais aqui Dá a primeira fundada aqui, galera Pra ver o que vai dar aqui Vou usar umas sardinhas velhas que eu tinha aqui, galera Fazer umas riscas aqui dela Experimentar com o que é que dá Cortando aqui com... Não corra com tudo, galera Com escama e tudo Tô usando a linhazinha de mão, ó Só com um anzal, só com uma chumbada Pegar alguma coisa eu mostro aí, galera Valeu! E eu aqui, galera Esse peixe é aí Olha aí, galera Que peixe bonito Que capitanga Olha aí, Gesso Show Pega aí, peixe lindo Peixe de pedra, galera Bora pegar mais Se Deus quiser Pegar um peixão aqui, galera Soltou, só Se consigo pegar ele aqui É pesado, viu Mas tá uma calmaria, galera Só uma lagoa Começando a se arrumar o tempozinho de chuva Tô pegando mais umas Três, quatro dessas Dá pra ir simbora Ó, galera Os botinhos dali, ó Na marra Que chama na marra Com um bocado de bota aqui parada Aqui, ó Tem a boia de um galão bem aqui, ó Armado Eu peguei a carapitanga Bem ali, ó Vamos ver se consigo pegar mais aqui, galera Comprei uns vídeos aí, galera Valeu Comendo uma laranjinha aqui, galera Pra passar o vômito A ânsia de vômito Laranjinha é bom A casca também, o bagaço Se eu pego mais uns quatro peixes Sai fora, galera Comprei uns vídeos aí Valeu Cheguei, galera Um baga, ó Um baga, galera Solta aí, ó Aí no meio é melhor, né? É, né? Ganhou Saiu Saiu, ó Aí, galera Esse colega meu passando ali No botinho, ó Motor Show de bola Vem lá do alto mar, galera Show Outro bagão, galera E aí Vamos lá. Vamos lá. Vai vir outro botinho, galera. Galera, eu tô aqui em cima das pedras. Tô com medo de quebrar o mar aqui. Tá quebrando o mar ali, mas tá alisando, sabe? No meio da pedra aqui, esse cara quebrar o mar aqui. Vai encaixando o botinho ali, galera. Galera, eu peguei só essa carapitanga aqui, ó. Olha, por enquanto, ó. Aí o peixe parou agora. É bom vir em 5 horas, 5 e meia. Vou usar as horas assim muito tarde. Não é muito bom de peixe, não. Aí eu vou ver se pego mais algum peixe hoje e vai embora, galera. Show. Tô ferrado aqui, galera, ó. Carapitanguinho, ó. Deixei a linha lá sem querer, peguei essa. Vou ler pra comer. Tá esquentando, galera, o sol. Vou ver se eu pego mais uma ou duas aqui. Se não der mais, não tiver batendo mais peixe, eu vou embora. Vai dar quase 11 horas já. Quase 10 horas, eu acho, por aí. Isso, essas duas aqui. Se der certo aí agora, começar o peixe ficar ativo de novo. Pega menos mais duas. Show. Olha aí, galera, o peixinho que eu peguei, ó. Um sabirezinho. Solta aí. Vou botar umas duas isso aqui, galera. Se não bater nada, eu vou sair fora. Galerinha, vou partir pra casa agora. Guardar a fatexa. Tá aqui atrás, ó. Dá uma remada até a colar, galera. Vou filmando aqui. Eu vou filmando aqui. Pra quando chegar bem ali, eu... Amarrar as coisas e guardar a GoPro, porque... E aí caiada é perigoso virar. Vai tomar também, né? Vai tomar também, né? Vai ser que eu virar no marzinho desse aí. Tá só a ligeira. Tentar a remada lá no marzinho. Tentar no rio. Tentar no rio. commerce, ó. Tentar não ser. Tentar não ser. Tentar não ser. eu pego aí galera e ele foi pescar uma roteira no bote dele um peixe boiando ali galera o peixinho boiando aqui eu pego ele o o o o o o o O que é isso? Olha aí, galera, o que é que está boiando aqui, ó Bem fresco, não vai aí É uma cururu, galera, esse peixe Mas a gente tinha visto esse peixe por aqui Achei de... Maior na cachoeira e... Começou a morrer ali Achei de bote aqui, galera, ó Achei de bote da Marra A maioria tem motor Aqui tem motor, só motorzão bom Galera, o guarda-gopro aqui Obrigado por assistir o vídeo até o final, galera Valeu E aí, galera, cheguei agora, que hora aí, irmão? Nove e quarenta e nove Vai dar dez horas Vai dar dez horas, foi umas sete horas, galera Cheguei muito tarde na hora do peixe comer Aí, só bateu essas duas E esse aqui eu achei, ó A cururu, estava boiando Eu vou fazer o frito dela aqui e mostro para vocês Valeu E aí, galera A carapitanga que eu vou te prender, ó A maior e a pequena A primeira que torrada Tomo Valeu Galera, saiu o frito aqui, ó A carapitanga torrada, só o filé, ó Comer aqui com arrozinho aqui e feijão, galera Farofazinho Então, servido Queria agradecer aqui a todos que assistiram o vídeo até o final É, curte, comenta, compartilha Deixar um comentário aí no vídeo, galera E assina o sininho para mais Para mais vídeos aí, viu, galera? Valeu Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau, tchau